E aí o senhor acabou de estregar o jogo Fala Gorilão Ficou pra caramba Bom jogo Lindo pra caramba Foi lindo Pegou pra caramba Valeu, obrigado Eu tava ausente da escolha aí Você tava sendo um dos ganhadores da Bola de Ouro Mas vai... Faz parte Mas é isso daí Jogou bem pra caramba Foi legal Foi legal O atacante sempre se sobrepõe ao goleiro Mas tá bom, você jogou bem pra caramba É isso daí Encerra aí, bolachar Ó o Salminho Se fobeu Maninho E aí Maninho O Maninho tá de olho aí Pessoal tudo indisciplinado Você vê que teve dois expulsos pra cada lado Terminando com oito Dois expulsos? Ah, tá certo O goleiro fez umas defesas aí que não era pra fazer Jogou pra caramba O meu centroavante não sabe bater perda Então, isso daí é legal pra nós Fala! Aí agora aqui Você vai reclamar de quem? Essas tretas que vocês arrumam Quem? Essas tretas Que tretas Ninguém foi Ninguém mandou ninguém embora Você vai perder na próxima Não, você é o cara Falou, beijo aí pra vocês, obrigado Isso é o futebol das quintas Vamos encerrando Vamos voltar daqui a pouco É isso daí Isso é o futebol Lindo de morrer Legal pra caramba E até mais